Que tragédia no Rio de Janeiro, né? Justo nessa semana em que a sensação térmica beirou 60 graus, loucura, proibiu-se a entrada de água potável, de garrafinhas de água, no show da cantora Taylor Swift. E o pior, uma moça possivelmente morreu de desidratação por lá. É ganância, não tem outra explicação. Proíbem de entrar com garrafinha de água e lá dentro vende a 10 reais uma garrafa d'água. É demais, país ojento fazer isso, né? Parabéns ao ministro Flavidino, de quem eu não sou fã, mas ele merece os parabéns, porque determinou a liberação de qualquer garrafa de água potável, água pessoal, você pode levar a sua garrafa d'água, e a criação de ilhas de hidratação em eventos desse porte. Parabéns, é isso mesmo. Até mais.